Olha quem tá lá no portão, de capa e cartola, de pé no chão, olha lá, olha quem está lá no portão, de capa e cartola, de pé no chão, olha lá, será seu caveirinha? Será, será, será eixo do lodo? Será, será, será seus sete capas? Será, será, mas olha quem está lá no portão, de capa e cartola, de pé no chão, olha lá, olha quem está lá no portão, de capa e cartola, de pé no chão, olha lá, será seu caveirinha? Será, será, será eixo do lodo? Será, será, será eixo farrapo? Será, será, será o tranca-rua? Será, 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 Será o seu caveira? Será, 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 olha quem está lá no portão, de capa e cartola, de pé no chão, olha lá, olha quem está lá no portão, de capa e cartola, de pé no chão, será sete cruzas? Será, será, será seu tiriri? Será, 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 será seu marabô? Será, será, será o lodo? Será, 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 olha quem está lá no portão, de saia vermelha, de pé no chão, olha lá, será Maria Padilha? Será, será, será Maria Mulambo? Será, será, será a ciganinha? Será, 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 será o lodo? Será, será, será o lodo? Será, será, será o lodo? Será, será o lodo? Será, será, será o lodo? Será, será o lodo? Será, será o lodo? Será, 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 será o lodo? Será, 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 será o lodo? Será, 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 Será a bomba gira Será, será 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 Si Tchau, tchau. Justiceiro e amigo, proteja-me do mal, me cobre do perigo. Justiceiro e amigo, proteja-me do mal, me cobre do perigo. Eu vi você, eu vi você, trabalhando sem parar, na porteira. A segurança, só você pode me dar, Marabô. Marabô. Ele é o grande protetor. Andarilho dessa estrada, o senhor da madrugada, sempre dá o meu favor, Marabô. Oh, 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 oh. Saravá Marabô. Oh, 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 oh. Saravá Marabô. Justiceiro e amigo, proteja-me do mal, me cobre do perigo. Eu vi você, eu vi você, trabalhando sem parar, lá na porteira. E a segurança, só você pode me dar, Marabô. Marabô. É o grande protetor. Andarilho dessa estrada, o senhor da madrugada, sempre está a meu favor, Marabô. Marabô. É o grande protetor. Andarilho dessa estrada, o senhor da madrugada, sempre dá o meu favor. Marabô. 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 Obrigado. O Lambo, Rainha Divina, a Deusa Encantada Tem no seu gongar a segurança, ela tem sua história marcada O Lambo, Rainha Divina, a Deusa Encantada Tem no seu gongar a segurança, ela tem sua história marcada E caminhou em tapete de flores, e nem sequer se importou Ela deixou seu súdito chorando, e foi viver no mundo da perdição Ela deixou seu súdito chorando, e foi viver no mundo da perdição Mas ela é Rainha, ela é Mulher Ela é Rainha, ela é Mulher Pedacinho de Mulambo para quem tem fé Mulambo, 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 Rainha Divina, a Deusa Encantada Tem no seu gongar a segurança, ela tem sua história marcada Mulambo, Rainha Divina, a Deusa Encantada Tem no seu gongar a segurança, ela tem sua história marcada E caminhou em tapete de flores, e nem sequer se importou Ela deixou seu súdito chorando, e foi viver no mundo da perdição Ela deixou seu súdito chorando, e foi viver no mundo da perdição Mas ela é Rainha, ela é Mulher Ela é Rainha, ela é Mulher Pedacinho de Mulambo para quem tem fé Mas ela é Rainha, ela é Mulher Ela é Rainha, ela é Mulher Pedacinho de Mulambo para quem tem fé Abertura Com tiriri, marabou e tranca a rua Lá vem ela, lá vem ela Lá vem ela, lá vem ela Lá vem a fupê lá, lá vem a maria do amor Com tiriri, marabou e tranca a rua Ó que noite tão bonita, como brilha do lua A trombola de minha gente, que a luna boa vai chegar Canta um ponto bem bonito, que a luna boa vai dançar O trabalho dessa moça, faz quando ela te verá Vai lá quem é lá, lá vem ela do Caminhando pela rua, lá vem a Maria do Amor Contiriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Branca Rua cantava, para voar, sorria São todos eixos de fama, são todos eixos de fé Sarabama e amor, o nome dos eixos que aqui vieram Lá vem ela, lá vem ela, vovô Caminhando pela rua, lá vem a Maria, amor, vovô Caminhando pela rua, lá vem ela, vovô Caminhando pela rua, lá vem a Maria, amor, vovô Caminhando pela rua, lá vem a Maria, amor, vovô Legenda Adriana Zanotto 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 Eixo Eixo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto